Dentro desse segmento educacional, a CEMIG tem três grandes ações importantes feitas pelo programa Energia Inteligente. A primeira é a modernização do sistema de iluminação das escolas. A segunda iniciativa é a geração de energia pela própria escola. A terceira iniciativa é a formação de novos consumidores por meio da capacitação dos professores das escolas públicas e estaduais. É até mais confortável de estar em um ambiente escolar, porque você sabe que é uma coisa que está sendo bem cuidada, não algo que é para qualquer um. O nosso intuito, junto com essa parceria com a CEMIG, é que dentro da casa deles, eles têm uma economia de energia, assim como nós que participamos já estamos fazendo essa economia em casa.